Toque de pé Juntos, mas não pode misturar Juntos, mas nem tanto Cada um no seu Eu no meu, você no seu Cada macaco no seu galho Delete esse aperto de mão Nada de abraços e aglomeração Invente outra forma de afeição Anote nossa dica pra essa interação Toque de pé, pode ser de cotovelo Toque de pé Respeite a distância De um metro e meio Eu e você, você e eu Nem tão juntinhos Você e eu, eu e você Não esquece da máscara e do álcool em gel Eu e você, você e eu Nem tão juntinhos Você e eu, eu e você Toque de pé Pode ser de cotovelo Toque de pé Toque de pé Pode ser de cotovelo Toque de pé Respeite a distância E você e eu, você e eu